E aí, feiras. Aqui é o Faleolimpo e você está no NPMB. Vamos continuar aqui a nossa série do canal. Vou correr de riqueiro. Liza, liza, liza. Você tem uns brotos legais... Parado! Polícia! Blatas. Nas únicas coisas que eu... Você está preso! Só estamos dando... Fica aí, quieto! Certo, pode deixar. Eu sei que já era. Polícia! Você está preso! Eu sou um policial. Você está preso! O que é que já era? O que acha que está preso na direita? Acho que o Stoddard está explicando como as coisas... Parado! Polícia! Vai! Ei! Você uniu por aí! Olhe! Já é! Engraçado te encontrar aqui. Hilario! Agora abaixaram. Que tal eu só guardar a arma? Solta a maldita arma! Nick! Vamos conversar sobre isso. Nick! Estou seguindo aqueles merdas lavan! Negativo! Não ataque eles! Nick! Descubra onde eles estão indo! Que diabos foi isso! Já foi um tiro. Nada para nos preocupar. Você não pode me prender se tivermos mortos. Vem, Mendoza. Hora de dar o fora daqui. Vem! Vem! Estão teimando o operador do Nelson. É mesmo! Me pergunta por quê. Não acontece o que foi. Eu não sei. Você não pode falar com esses caras. Você é louco? Está pegando fogo aqui. Caramba, porra. Cadê o objetivo? Corre! Estou estacionado lá atrás. Vamos nessa. Cadê? 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 Os Estados Unidos emạn robar sua cidade. Cadê? 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 A loja é bem no fundo do interior do choque. Então vamos atrás dela. Mel geralmente mantinha alguns caras no choque caso algo acontecesse. Isso e mais os caras que a Kai estava perseguindo e mais do que apareceu. Não vai ser fácil não. Ela é minha parceira. Ah é? O que é o seu trabalho? E os terceiros que apareceu? Vamos! Enfim chegamos ao fim do nosso episódio galera. Se você gostou se inscreve e dá um like no canal para dar uma jogadinha. Beleza? Valeu galera! Tchau! 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 Tchau!